Para que você entenda isso, um dos primeiros passos é você quebrar a ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa, ah não, eu quero aprender a programar, já vou desenvolver o sistema, quero emprego, vou entregar currículo e quero ganhar 7 mil por mês, vou ganhar 10 mil por mês, 50 mil por mês, vou trocar de carro, vou comprar uma casa, cara, calma. Fala, Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E nesse vídeo, a ideia é eu conseguir responder para você a seguinte questão, que tem aparecido bastante dentro da internet, tanto aqui no YouTube, quanto também no Facebook, no Insta, no Twitter, enfim, em tudo que é lugar, tem muita gente com essa dúvida, né? Se dá para aprender a programar em 6 meses. Será que é possível? Sim? Não? É isso que eu vou responder para você hoje. Vamos lá, uma resposta direta e reta aqui para você. Sim, dá para aprender a programar em 6 meses. E não, você não vai ser um programador completo, você não vai ser um programador que tem total domínio sobre a programação. Por quê? Simples, 6 meses é pouquíssimo tempo para que você domine realmente a programação de ponta a ponta. Aí segura aí que eu vou te explicar detalhes do porquê dessas duas respostas, tanto do sim quanto do não. Porque tem muita gente que assiste ao vídeo, assiste dois minutinhos do vídeo, fica pulando pedaços do vídeo e pega trechos específicos, aí entra aqui nos comentários e fala um monte de besteira, né? Depois passa vergonha quando eu dou a minha resposta, porque fica pulando pedaços do vídeo e achando que entendeu o conceito inteiro. Então assiste esse conteúdo do começo ao fim, para que você não passe vergonha aqui na hora de colocar uma resposta que não condiz com o conteúdo do vídeo. Tudo que eu falar aqui para você é baseado na minha experiência de vida enquanto programador. Para quem já conhece aqui o canal, já me conhece, inclusive quem já é meu aluno sabe muito bem da minha trajetória. Comecei a programar lá na década de 90, 1996. Na década de 2000 me profissionalizei, comecei a trabalhar profissionalmente como programador. Então tenho aí uma carreira. Tudo que você está passando em algum momento aí dentro da programação como programador iniciante, eu já passei lá atrás. Ah, mas eu sou programador como funcionário. Também já trabalhei assim. Ah, mas eu sou programador como freelancer. Também já trabalhei assim. Ah, mas eu sou uma empresa de programação. Também trabalho assim. Então tudo que você já passou ou ainda vai passar, eu já tenho um know-how, uma experiência para poder te dar a minha posição a respeito. Não ache que o que eu falar aqui é achismo, né? Ah, estou tirando da minha cabeça. Não. É com base em muita cara na parede, testando alguma coisa, vendo o que dá certo, o que não dá certo. Enfim, aqui eu vou trazer para você a minha experiência real de vida como programador. Então, primeira coisa que eu já quero que você entenda. Nada do que eu disser aqui vai ser só coisas que eu estou tirando da cabeça. Não. Eu estou tirando aqui com base em tentativa, erro, experiência e comprovação daquilo que funciona ou daquilo que não funciona. E adianto logo de cara, né? Que se você é iniciante na carreira de programação, confere esse vídeo que está aparecendo aqui nos cards e está na descrição também, onde eu falo sobre alguns mitos sobre a carreira de programador iniciante. Confere, está bem interessante esse vídeo. Ah, mas antes de eu começar realmente a falar sobre o conteúdo aqui, eu queria só te lembrar que nessa semana está rolando a Black Friday do Logicamente Pro. Se você quiser participar, você tem que estar dentro do nosso grupo VIP, nosso grupo fechado de pessoas que vão participar da Black Friday. O link desse grupo está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Clica, entra no grupo e você vai conseguir ver a proposta indecente que eu preparei para você conseguir participar do Logicamente Pro, aproveitando os valores promocionais da Black Friday. Link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. E por que eu estou falando tudo isso? O tempo médio para que uma pessoa entenda a lógica de programação, que é a base da programação, é de pelo menos 3 a 6 meses. Por que esse tempo? Se a pessoa estudar com afinco, ela vai demorar em questão de uns 2 meses para passar por todo o conceito de lógica. Se a pessoa for um pouco mais dedicada, esse prazo vai diminuir, obviamente. Mas, em média, 2 meses. Para que ela consiga se aprofundar mais ainda, 3 meses. Caso a pessoa não tenha muito tempo para poder se dedicar aos estudos, então estenda isso aí para uns 6 meses, mais ou menos, para ela entender a lógica de programação na sua íntegra. Aí, maravilha, ela entendeu a lógica, aí ela vai escolher uma linguagem de programação. Uma linguagem para que a pessoa consiga entender ali todos os conceitos, pelo menos, o básico daquela linguagem, mais uns 6 meses. Ou seja, já passou um ano. Se a pessoa quiser ir de uma forma mais profunda dentro da linguagem, conhecendo bibliotecas, conhecendo frameworks atrelados, então a pessoa vai gastar aí mais uns 6 meses. Em suma, para que uma pessoa saia do zero e comece a programar de fato, ela vai demorar algo em torno de um ano a um ano e meio. Isso para ela estar no nível júnior de conhecimento. E isso aprendendo uma linguagem só de cada vez, tá? Porque eu já falei aqui várias vezes no canal que não compensa tentar aprender 2, 3 linguagens ao mesmo tempo. Fiz um vídeo especificamente sobre isso. Estou deixando ele aqui nos cards, também na descrição. Confere depois que o vídeo está muito interessante. Então, a primeira coisa, o Guerreiro Jedi, que você precisa entender é que em 6 meses de programação, se a pessoa está aprendendo lógica, aprendendo linguagem e tal, 6 meses, ela não vai conseguir desenvolver muita coisa. Ela vai entender os conceitos de programação, vai ter o raciocínio lógico muito melhorado por conta da própria linguagem, por conta da própria lógica de programação, mas ela não será um programador, ela não será um exímio programador que vai conseguir desenvolver qualquer tipo de algoritmo. Isso é importante que você coloque muito fixado dentro da sua cabeça. Claro, para que você entenda isso, um dos primeiros passos é você quebrar a ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa, ah, não, eu quero aprender a programar, já vou desenvolver o sistema, quero emprego, vou entregar currículo e quero ganhar 7 mil por mês, vou ganhar 10 mil por mês, 50 mil por mês, vou trocar de carro, vou comprar uma casa, cara, calma. Pisa no freio. As coisas acontecem de forma gradativa. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo, eu recomendo aí desde o começo que você assistisse, ele do começo ao fim, gradativamente, passo a passo, sem ficar pulando pedaços. Segura a ansiedade, filhote. Programação não combina com a ansiedade. Se você quiser ir atropelando as coisas, você vai quebrar a cara, você vai se lascar todo e você não vai se transformar em um programador. Tem um comentário bem interessante que um usuário deixou aqui no canal, o nome dele é Thiago Rodrigues. Vou ler esse comentário para você, vou deixar ele aqui também na tela. Olha só. Vendo os comentários, tenho a seguinte impressão. O povão quer ganhar bem sem se esforçar, achando que a empresa ou empresário é o papai que vai passar a mão na cabeça e dar a mãozinha para aprender a andar. Quando vêem que não é bem assim, rolam no chão do mercado, gritando, esperneando e fazendo birra para chamar a atenção do papinho. Olha só. Esse comentário foi muito interessante e muito inteligente, porque realmente é isso que acontece. Aqui eu vejo muita gente nos comentários falando, ah, professor, isso é um absurdo. Professor, o senhor é um ignorante. Um programador tem que ganhar a partir de 5 mil, a partir de 6 mil reais. Gente, não é assim que funciona. Se você quer ganhar a partir de 5 mil reais, seja freelancer. Não vai procurar emprego como programador júnior querendo ganhar 5 mil. Ah, mas eu não concordo. Ok, fica desempregado, simples assim. Se você quer ganhar acima de 10, 15, 20 mil, cara, seja freelancer ou abre a sua empresa. Tenho até um vídeo aqui no canal para te ajudar, né? De como você consegue montar o seu MEI para atuar com empresa de computação. Estou deixando o vídeo aqui nos cards e na descrição. Não adianta você querer estudar 6 meses e já ter resultados de um programador sênior que passou 20 anos estudando. Ah, não, mas eu já programo há 18 meses, né? Eu sou o jirai da programação. Cara, tem gente aí que programa há 20 anos e que não está ganhando nem 20 mil reais. Só que você, o jirai da programação, está programando há um ano e meio, dois anos e quer ganhar 40. Cara, as coisas não são assim. Segura ansiedade. O problema é que você acaba vendo muitas coisas na internet, vendo as pessoas ostentando, né? Ah, mas eu conquistei isso com programação, conquistei isso daqui com esse carro, eu fiz essa viagem, tenho essa casa, tenho essa mansão, com piscina, enfim. E aí você quer a mesma coisa. Não tem problema de querer a mesma coisa. A questão é que por trás de uma pessoa que fala isso, tem lá pelo menos uns 20, 25 anos de muito esforço para conseguir chegar onde ela chegou. E você não vai conseguir isso em 6 meses. E eu sei que o negócio aqui está pauleira, né? O negócio está bem na lata mesmo. Se você não se importa com esse tipo de abordagem que o tio Márcio traz aqui, então você é um verdadeiro guerreiro Jedi, inclusive vai até curtir esse vídeo nesse momento, né? E ajudar o YouTube a perceber que esse conteúdo é relevante para o YouTube começar a entregar esse mesmo vídeo para outras pessoas que também, como você, querem saber se dá para aprender a programar em 6 meses ou não. Salários de programador oscilam bastante de acordo com a região de acordo com o porte da empresa de acordo com a linguagem que você utiliza de acordo com o seu nível de programação. O que eu vejo muito é programador júnior que está aí há 2 anos no mercado querendo ganhar salários de sênior usando uma linguagem que não tem aderência de mercado. Cara, veja os seus conceitos enquanto desenvolvedor. Você tem que ser uma pessoa consciente que você, como júnior, vai ter salário de júnior. Ah, mas eu não concordo, professor, com esse salário de júnior. Ok. Abre a sua empresa e para de reclamar. Para de deitar no chão do mercado e ficar rolando, gritando, esperneando, assim como o Tiago Rodrigues comentou aqui que muita gente acaba fazendo. A grande verdade é que as empresas que estão contratando elas acabam ditando o padrão. Se a empresa dita que o salário que ela está disposta a pagar para um júnior é 3 mil reais, não adianta você chegar aqui no YouTube, você chegar no LinkedIn, você chegar na rádio do seu, da sua cidade e falar assim eu não concordo. Ok. Você não concorda. E aí, o que vai acontecer? Isso vai te dar um emprego o fato de você não concordar? Não, você vai continuar desempregado, vai continuar com suas continhas atrasadas e com o currículo na mão falando assim alguém me quer? Alguém me quer? É isso que vai acontecer. Então, das duas, uma ou você se adequa ao padrão de mercado ou então você abre a sua empresa e cria o seu próprio padrão. E aí você consegue abrindo a sua empresa dar um salário de 15 mil reais para programadores júniors sem problema. E aposto que nesse momento muita gente que ainda não entendeu a pegada aqui porque só quem não entende isso que vai escrever esse tipo de comentário. Ah não, mas só que o senhor deveria valorizar a profissão de programador. Pessoas que não entenderam esse vídeo não tiveram a interpretação textual muito apurada vão escrever esse tipo de comentário porque eu estou aqui valorizando sim a profissão de programador. O que eu estou dizendo é que as empresas que estão contratando elas vão apontar o valor. E aí se você não se adequar àquele valor você vai continuar desempregado. Não é questão de eu concordar ou discordar do padrão de valor. A questão é que é aquele valor que a empresa está pagando e se você não quiser você continua desempregado. É isso que você precisa entender. Para de olhar a vida dos outros na internet e achar que a vida dos outros é a vida perfeita. Se preocupa com a sua vida se preocupa com a sua carreira se preocupa com o seu perfil dentro da internet. Se você é um cara dedicado se você é um cara que se esforça realmente para aprender para correr atrás cara, você vai conseguir o seu lugar ao sol. Pronto, acabou. Ah, mas eu não quero começar no emprego que paga 3 mil reais. Então não começa novamente atue como freelancer abra sua própria empresa não tem problema. E eu martelo bastante em cima desse mesmo assunto lá no meu Instagram se você não me segue endereço está aparecendo aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Mas uma coisa é fato um programador que está dentro do mercado de trabalho mesmo que ele entre na empresa para ganhar um salário um pouco mais para baixo um pouco inferior aquilo que ele queria automaticamente ele já pode colocar no currículo dele que ele tem experiência profissional. Então às vezes você pode ingressar no mercado só com o foco de adquirir a temida experiência profissional colocar no seu currículo e deixar registrado e depois você consegue migrar para alguma outra empresa procurar um outro serviço e aí você vai ter o seu currículo falando ó já trabalhei na área o problema é que a pessoa ela quer começar dentro da área ganhando milhões não vai acontecer não vai acontecer muitos profissionais não são absorvidos pelo mercado e um dos principais problemas é esse a pessoa já quer entrar ganhando milhões não vai acontecer isso daí coloca isso na cabeça tá bom? Outra coisa às vezes a pessoa ela quer entrar no mercado de trabalho e ela acha que o conhecimento dela é suficiente para conseguir encarar outros profissionais porque é uma disputa de cadeiras então o cara ele estuda o básico ele não sabe nem algoritmos direito e ele acha que ele está pronto para o mercado de trabalho não tá você vai bater de frente com profissionais de gabarito e você vai bater e voltar é assim que funciona pô Timarço mas você está cruel no vídeo de hoje estou tentando ser o mais realista possível para te ajudar a entender como que é o mercado de trabalho a ideia do canal aqui é jogar esse realismo para você não fantasiar nada pô professor então o programador não vai conseguir ganhar muito dinheiro não pelo contrário o programador vai ganhar muito bem o programador consegue ganhar muito bem a questão é que leva um tempo no começo de carreira você não vai começar com 10 mil isso daí você consegue lá com alguns anos de carreira depois você consegue até valores muito maiores do que isso 15, 20, 30, 50 mil reais isso daí é tranquilo para quem tem experiência dentro do mercado de trabalho começa um passo de cada vez uma dica para você olha o salário que as pessoas ao seu redor estão ganhando com certeza o seu salário mesmo sendo o salário de entrada numa empresa ainda vai estar maior do que a maior parte do salário daquelas pessoas que você conhece ah mas eu estudei 3 anos fiz faculdade de análise de sistema ciência da computação não importa eu não quero me comparar com o meu amigo que não fez faculdade cara então não se compara abre a sua empresa e se dá um salário de 80 mil por mês pronto resolvido o seu problema tá então olha só dá para aprender a programar em 6 meses dá você vai ser um exímio programador não pelo menos um ano um ano e meio para você se tornar um programador legalzinho pronto para encarar o mercado e sem pensar em salários acima de 6, 7 mil pensa no básico porque você está começando e com o tempo você vai crescendo isso aconteceu comigo isso aconteceu com colegas que também atuam na área colegas meus que atuam na área de programação isso aconteceu com todo programador que hoje é sênior lá atrás a gente começou com valores baixos e hoje em dia a gente está aqui por cima então por que que você quer pegar um atalho e subir direto aqui para cima segue o caminho das pedras é o caminho mais estruturado e confiável que você pode seguir com confiança de que você vai chegar aqui se permanecer firme e forte até o fim Gabriel isso daí parece um negócio de autoajuda fala aí ficou parecendo e acho melhor tirar não, mas deixa aí deixa aí não é autoajuda mas deixa e só para lembrar aqui na descrição link para o grupo VIP para quem quiser participar da Black Friday do Logicamente Pro o curso Logicamente Pro onde eu te ensino a programar de verdade está com desconto show de bola e mais um conjunto de bônus que eu vou revelar nessa semana lá pelo grupo só quem estiver no grupo que vai conseguir participar fechou? vou deixar também recomendado esses dois vídeos confere com certeza são conteúdos complementares que vão te ajudar a entender muito mais sobre o assunto grande abraço e que a força esteja com você é Legenda Adriana Zanotto